Olá, eu sou o Márcio Adalto e o STJ Notícias de hoje começa com os seguintes destaques. STJ nega pedido e invasões em área de proteção ambiental em Brasília são demolidas. E ainda, União não consegue suspender greve de servidores da Justiça Eleitoral. E você, já recebeu um cartão de crédito do banco sem ter pedido? Já sofreu com alguma prática bancária abusiva? Esse é o assunto que vamos discutir hoje aqui no estúdio. Tudo isso e muito mais agora no STJ Notícias que começa conectado a você. A gente começa essa edição com uma notícia histórica, um caso que já se arrastava há 10 anos na Justiça. A orla do Lago Paranoá, em Brasília, está sendo desocupada. A ordem partiu do Ministério Público, mas os moradores não gostaram nada. E um pedido para barrar as demolições chegou ao STJ, mas foi negado pelos ministros. Veja na reportagem. A operação de derrubada é histórica e atende a uma decisão da Justiça que, em 2012, determinou a desocupação de todas as construções feitas a menos de 30 metros das margens do Lago Paranoá. Sem a possibilidade de recurso na Justiça, tratores, caminhões e funcionários do governo do Distrito Federal entraram em ação. Iniciativa importante não apenas para os moradores, como explica este especialista. O acesso às pessoas, aos serviços ambientais que essa interface produz, são muito conhecidos, né? As pessoas que gostam das fazendas, os pescadores que vêm pescar e que se sentem bem. O serviço ambiental de purificação do ar, de dar lazer. E o verde propicia que as pessoas tenham novas forças para realmente poder enfrentar o dia a dia de trabalho. Esses são serviços ambientais que a natureza presta e que devem ser prestados a toda a população indistintamente. São quase 450 casas, algumas de alto luxo, construídas no local mais valorizado de Brasília, à beira do Lago Paranoá, o maior patrimônio natural da capital do país. Durante anos, o poder público fez vista grossa para o problema. O morador de uma dessas mansões usava essa bomba clandestina para retirar a água do lago, sem pagar nada. Ela foi desativada e o proprietário da casa multado. Nós encontramos aqui uma bomba de captação, de sucção de água do lago, que é ilegal, né? Porque ela precisaria de licença ambiental e o IBRA não consegue esse tipo de licença. Então é a utilização de um recurso natural sem a devida autorização. Muita gente tentou impedir a derrubada até o último instante. Representantes dos moradores do local chegaram a ir ao STJ, mas não tiveram sucesso. O ministro, Napoleão Nunes Maia Filho, negou o pedido para que a demolição não acontecesse. Para ele, a recuperação ambiental deve ser feita para evitar novos danos à natureza. O ministro, ao nosso sentido, agiu no estrito limite da boa técnica jurídica, considerando que foi obedecido o que preconiza o próprio Código de Processo Civil, os regimentos internos e a própria jurisprudência majoritária. Não havia possibilidade de concessão desse provimento pedido pelos moradores, considerando que o tribunal local ainda não se manifestou a respeito da tramitação do recurso especial. A derrubada atende um desejo antigo da população de Brasília, que por causa dessas invasões, nunca conseguiu aproveitar totalmente a Orla do Lago Paranuá, que é uma área pública. A operação vai ser dividida em três etapas. A expectativa é de que toda a demolição seja concluída em dois anos. E, aos poucos, a paisagem, que até agora era privilégio de alguns, está passando a ser de todos. A preservação do meio ambiente não pode aguardar eventual julgamento de uma medida cautelar. Por quê? Porque a proteção do meio ambiente precisa acontecer de imediato, ela precisa acontecer já. Aquilo ali é uma área de preservação permanente, é uma área que precisa ser preservada em razão da sua função ambiental, em razão da natureza que ela tem de preservação do meio ambiente para evitar assoreamento, para evitar que o Lago Paranuá venha a ser prejudicado. Casos como esse têm chegado ao STJ. Em 2012, a segunda turma do Superior Tribunal de Justiça negou o pedido do ex-técnico de futebol Carlos Alberto Parreira, que foi condenado por dano ambiental. Ele construiu de forma irregular em Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro, um pier e uma rampa de concreto. A área era considerada de preservação permanente. E o Superior Tribunal de Justiça decide que assistente de acusação, que é um advogado que trabalha junto com o Ministério Público durante uma ação, pode, ao final do julgamento, entrar com recurso contra a decisão, mesmo que o MP concorde com ela. A sexta turma do STJ chegou a esse entendimento durante o julgamento de recurso especial de um homem acusado de homicídio. Em primeira instância, o Tribunal do Júri decidiu pela absolvição do réu, mas um assistente de acusação apelou para o Tribunal de Justiça de São Paulo, que determinou a realização de um novo julgamento. A defesa alegou que o assistente de acusação não tinha legitimidade para interpor o recurso, uma vez que o artigo 598 do Código de Processo Penal só autoriza a recorrer se houver omissão do MP, o que não foi o caso. Argumentou ainda que a anulação do julgamento não poderia ser caçada e que essa decisão ofendeu a soberania do Tribunal do Júri. O relator do recurso no STJ, ministro Sebastião Reis Júnior, concordou com parte da alegação da defesa, mas com relação à legitimidade do assistente de acusação, decidiu manter o mesmo entendimento do STF, de que é sim possível recorrer pela absolvição do acusado. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça decidiu receber denúncia contra um desembargador do Tribunal de Justiça do Amapá. O magistrado é acusado de violação de sigilo funcional. Constantino Brauna, desembargador do Tribunal de Justiça do Amapá, é acusado de violação de sigilo funcional e prevaricação. De acordo com a denúncia recebida pela Corte Especial do STJ, quando ainda ocupava o cargo de Corregedor-Geral da Justiça do Amapá, Constantino teria sido responsável por vazamentos de informações sigilosas para advogados e também teria perseguido magistrados que prestaram depoimento contra ele no Conselho Nacional de Justiça. No STJ, a defesa do desembargador alegou que ele é vítima de perseguição política, mas o relator, ministro Luiz Felipe Salomão, relatou que houve provas dos crimes e, por isso, a denúncia deveria ser recebida. A Corte Especial decidiu ainda que Constantino Brauna ficará afastado do cargo. Olha, nós vamos entrar aqui no estúdio da rádio para conversar com o pessoal? Ficar calado que eles estão no ar, hein? Agora dá. E a gente vai conversar, sabe com quem? Com ela, com a Ana Paula, produtora aqui da rádio, que já é de casa, já participa do STJ Notícias. E olha, Ana Paula, fiquei sabendo que essa semana tem novidade para o pessoal, hein? Temos sim, Gabi. Essa semana tem quadro novo, que é um quadro de entrevistas, né? O STJ Entrevista. Nós vamos trazer toda semana um tema interessante para mostrar para o nosso ouvinte, tirar dúvidas, mostrar conceitos. E essa semana o tema vai ser sobre júri popular. Em quais casos ele pode acontecer, quem convoca, quem participa. E também nós estamos repercutindo de forma mais ampla, lá na parte da rádio, no site, as decisões do STJ. Então, tem decisão sobre pensão alimentícia, seguro de vida e algumas de direito de família. Então, tem muito assunto bacana que vale a pena o pessoal entrar e conferir. Ficou curioso das novidades? Então, entra no site do STJ, stj.jus.br e clica na aba rádio. Não é isso? Isso mesmo. O Superior Tribunal de Justiça realiza, nos dias 2 e 3 de setembro, o Seminário Internacional de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Crime Organizado. O evento vai contar com um dos maiores especialistas no assunto, o juiz italiano Giorgio Santacrotti, que atuou como procurador em investigações contra a máfia e o terrorismo internacional, além de outros participantes. O apoio é do Instituto Inovare e da Associação dos Magistrados Brasileiros, ANB. A abertura será realizada pelos presidentes do STJ, ministro Francisco Falcão, e do STF, ministro Ricardo Lewandowski. O seminário é aberto ao público. E veja daqui a pouco, práticas abusivas cometidas pelos bancos. Você já foi uma vítima? Já recebeu um cartão de crédito sem ter pedido? Ou teve algum valor descontado indevidamente da sua conta? Então, fique ligado que esse é o assunto que nós vamos discutir daqui a pouco, aqui no Estúdio. Não sai daí, eu já volto. Ações penais contra autoridades como governadores, desembargadores, conselheiros e membros de tribunais são julgadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Reduzir etapas e diminuir o tempo de tramitação, sem interferir no processo legal, acelera os julgamentos que precisam ter fim. A lei prevê penalidades para quem excede na quantidade de recursos para adiar o resultado final da ação. É o STJ no combate à corrupção e à impunidade. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. O STJ Notícias está de volta para falar de um assunto que costuma dar muita dor de cabeça para clientes de bancos. Você provavelmente já deve ter passado ou conhece alguém que já passou pela chateação de receber um cartão de crédito em casa sem ter pedido, ou alguém que já teve algum valor descontado indevidamente da conta bancária. Isso é bem comum, não é mesmo? Mas práticas como essas são consideradas abusivas pelo Código de Defesa do Consumidor. É o que você vai ver agora na reportagem de Caio Baltazar. Sedutores e fáceis de adquirir. Os cartões de crédito caíram mesmo no gosto dos brasileiros. E na hora de ir às compras, os consumidores não pensam duas vezes. Para facilitar, para não andar com dinheiro, esse tipo de coisa. E ir para pagar no final do mês. É melhor, né? Porque a gente tem menos dinheiro e vai e parcela. O problema é que a maioria das pessoas que usa o cartão de crédito não faz ideia dos juros que estão cobrados. Principalmente quando se deixa de pagar o valor total da fatura. Eu acho que eles são, na verdade, reais. A gente nunca compreende a base de cálculo. E quando você recebe o cartão em casa, sem sequer ter solicitado. A prática tem se tornado cada vez mais comum pelos bancos. E pode render uma dor de cabeça. Foi o que aconteceu com esta jornalista. Eu não mexi, deixei o cartão guardado. Vi o que era o cartão, mas eu não iria usá-lo. E depois de um tempo veio uma fatura, sem que eu tivesse desbloqueado o cartão. E eu fiquei bem assustada, preocupada. E liguei no 0800 do cartão e eles disseram que esse cartão já tinha sido usado. A fatura veio bem alta, mas como não era do estado que eu resido, ficou fácil eu provar que aquela fatura não era minha. Além de constranger e causar transtorno, a analista de direito do PROCON, no Distrito Federal, explica que esta é uma atitude abusiva e fere o código de defesa do consumidor. O consumidor deve inutilizar esse cartão, porém guardá-lo como prova e entrar em contato com a operadora de cartão, a administradora, de forma imediata. São muitos os casos de pessoas que recebem cartões sem ter solicitado. Resultado disso, cresceu o número de reclamações nos PROCONs em todo o país e aumentou também a quantidade de ações na Justiça. E para facilitar o julgamento desses processos, os ministros no Superior Tribunal de Justiça aprovaram no mês de junho a súmula 532. Ela unifica as leis federais que proíbem o fornecedor de enviar produtos ou prestar serviços sem a solicitação prévia dos clientes. E o desrespeito dos bancos não se resume apenas ao envio de cartões de crédito. Este engenheiro conta que ao comprar um carro financiado, foi surpreendido com uma taxa de R$ 700. O valor, segundo o banco, era para fazer um cadastro. Entrei na Justiça principalmente porque é um valor significativo, né? E em segundo lugar, é um valor que a concessionária ganha em cima de vários clientes que ela possui. Então isso me motivou a entrar e procurar os meus direitos. E é para fazer valer esses direitos que a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça tem trabalhado. Recentemente nós divulgamos uma grande multa no setor financeiro por cobrança de tarifa bancária que não poderia ter sido cobrada. A multa é importante, mas é importante também que esses dados sejam públicos. Porque é uma maneira de você desestimular ao setor a cobrança e de outro lado, orientar a consumidores para não se calarem diante de uma cobrança indevida. E para falar um pouco mais sobre esse assunto e responder as perguntas enviadas pelos internautas para a página do STJ no Facebook e também para o nosso WhatsApp, eu recebo aqui no estúdio o advogado Humberto Valim. Muito obrigado, doutor Humberto, pela sua presença. Nós recebemos muitas questões. Como o tempo é curto, vamos começar logo pela primeira? Bom, a primeira pergunta veio do Facebook do Márcio e da Elisângela Marconato. Eles perguntam, tive meu cartão de débito cancelado sem prévio aviso. O banco me informou que cancelaram por precaução, porém fui abastecer meu veículo e após completar o tanque não consegui pagar, pois o cartão estava cancelado. Passei muita vergonha. Isso cabe danos morais, doutor? A princípio não cabe. O banco, por ser dirigente, cancelou o cartão sob suspeita de uma fraude. Esse consumidor, apesar de ter esse dissabor, na verdade ele foi protegido pelo banco. O aviso não se tornou necessário porque foi uma questão imediata. Nesse caso, em particular, foi apenas um dissabor. A próxima pergunta é do WhatsApp da Claudineia Marcon, de São Paulo. Ela diz, o banco pode cobrar tarifas de uma conta corrente que você não usa mais? A princípio, sim. Veja, consumidor, o fato de você não usar uma conta não significa que essa conta não esteja à sua disposição. Ou seja, é possível o banco cobrar uma tarifa pela manutenção da conta. Recomendo a você que não utiliza mais uma conta em um banco, que compareça ao gerente e solicite o cancelamento. Após o cancelamento, você não paga nada. Até mesmo porque a conta continua. Se não cancela, dá certo. Vamos para a próxima questão do Facebook, Leonardo Dias. Ele diz, quando você faz uma renegociação de dívida com o banco, é justo o banco incluir os juros acumulados anteriormente na nova negociação? É justo cobrar juros sobre juros? É, de fato, é possível. O banco é autorizado pelo Banco Central a cobrar juros sobre juros. Isso é possível. A orientação que nós damos é, ao fazer a renegociação, é a hora de combinar novos juros. Juros mais baixos, juros que você consiga quitar o seu empréstimo. Ou seja, na renegociação, cuidado na contratação dos novos juros. É bom evitar mesmo, mas quando acontece o juros sobre juros, ele pode ser discutido, então? Não pode ser discutido. O banco vai cobrar sempre juros sobre juros. O que o consumidor inteligente faz é, numa renegociação, ele procura novas taxas de juros. Se aquele banco não dá, procure em outro banco. O Banco Central tem uma lista de todos os bancos semanais com as taxas de juros. Escolha aquele que está ofertando a menor taxa e nele contrate. Nem que seja para quitar aquele outro empréstimo do primeiro banco. Vamos lá, então, para a próxima questão do Facebook da Kelly Nogueira Matias. A Kelly pergunta o seguinte, doutor. E quando o banco continua cobrando juros de uma dívida que já foi quitada? Isso é muito importante. Kelly, neste caso, a razão está com você em processar o banco. Banco algum pode, após a quitação, cobrar qualquer quantia e, eventualmente, até negativar. Kelly, exija do banco uma quitação. E se, eventualmente, esse banco cobrou e já descontou alguma coisa, exija que essa devolução seja em dobro. E, mais ainda, se este banco, eventualmente, te negativar nos cadastros do SPC e Serasa por conta desta suposta dívida indevida, você tem direito a uma ação de danos morais por esse dano sofrido. Então, fica atento, hein, Kelly. Vamos, então, para a próxima questão aqui, também no Facebook, do Matheus Brito. Matheus pergunta o seguinte, quando a pessoa deve ao banco, mas não consegue pagar, as cobranças realizadas pelos bancos são diárias. Algumas instituições ligam seis, sete vezes ao dia, sábado, domingos, feriados. Essa prática é considerada abusiva? Ensejaria danos morais? Veja, Matheus, a razão nunca está com quem deve, mas não é o fato de você ser devedor que você tem que ser assediado com uma cobrança exagerada. O fato dessa cobrança extrapolar o razoável enseja, sim, danos morais, principalmente se essa cobrança não for feita diretamente à sua pessoa. Pode ser feita através do seu chefe, dos seus vizinhos, extrapola a razoabilidade. Nesse caso, a dica é ligue para a ouvidoria do banco ou dessa empresa de cobrança, relate o fato, explique que você não aceita mais essa abusividade. Continuando esse procedimento, a juíza é uma ação de danos morais por excesso, pela exposição da cobrança. Vamos para a próxima, então, do Facebook da Nelci Barros. A Nelci diz o seguinte, recebi um cartão sem ter pedido, tentei cancelar no dia em que recebi, mas a ligação sempre cai. O que devo fazer com o tamanho abuso? Nelci, esse seu caso se tornou tão frequente que o STJ, agora em julho deste ano, 2015, colocou uma súmula que diz exatamente que o envio do cartão a um consumidor sem a sua solicitação, esse simples envio já caracteriza um ato ilícito e esse ato ilícito deve ser reparado, através de uma indenização para você e através também de uma multa administrativa. No seu caso, a juíza em uma ação, mostre os seus prejuízos materiais, eventualmente foi até cobrado por tarifas que sequer você utilizou. Se o seu nome foi negativado, é mais um agravante. O seu direito é só receber produtos que você solicita. Este abuso de enviar um documento, um cartão, que pode ser utilizado livremente, não só por você, mas quem abrir esse cartão, configura-se um ato ilícito. Procure os seus direitos, é cabível, através dessa nova súmula, a súmula 532 do STJ, que diz explicitamente que comete ato ilícito aquela instituição financeira que envia um cartão ao consumidor sem ser solicitado. Vamos então para a próxima questão, que veio do Facebook do Lucas Fontes. Ele pergunta, desconto do valor mínimo da fatura em conta corrente, é legal? Lucas, usual é que quando você assina um contrato de abertura de conta, naquele contrato existe uma cláusula que você autoriza o banco automaticamente, em caso de você não fazer o pagamento do cartão, dele descontar o mínimo. Verifique no contrato que você assinou com o banco se tem essa cláusula. Não existindo essa cláusula, é ilegal. Esse dinheiro descontado teria que ser devolvido, é porque foi um saque indevido. Mas, normalmente, Lucas, essa cláusula consta, ou seja, aquele consumidor que tem uma conta corrente, um cartão, não pagando, essa cláusula permite, sim, que o banco desconte o mínimo, pelo menos, do cartão. Nosso tempo está terminando, mas ainda há tempo para mais uma questão. Vamos lá, do Carlos Alberto, que veio pelo WhatsApp, ele é da Paraíba. Carlos pergunta o seguinte, minha conta corrente e poupança foram bloqueadas sem aviso prévio por mais de dois meses. Gostaria de saber se tem o direito à indenização por danos morais. Carlos, não é razoável. Mesmo que fosse uma suspeita de sinistro, uma suspeita de fraude, dois meses é um exagero. Sim, você tem direito, danos morais e materiais. Basta que você faça prova disso, ajuizando uma ação. Tá certo, doutor, muito obrigado pela sua presença no programa de hoje, foi bem esclarecedor. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Até uma próxima, então. Bom, agora a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com as últimas notícias aqui do Superior Tribunal de Justiça. Não sai daí, hein? Eu já volto. O tráfico de drogas é crime hediondo, uma ação cruel e desumana. A droga ilícita causa danos ao usuário e à sociedade, estimula o narcotráfico e gera novos crimes. Cometer o crime, mesmo que seja pela primeira vez, não diminui a gravidade do delito e não impede a aplicação das penalidades previstas. Tráfico de drogas é crime hediondo, sim. Superior Tribunal de Justiça, o tribunal da cidadania. Estamos de volta e o assunto agora é greve. A ministra Regina Helena Costa, aqui do Superior Tribunal de Justiça, negou um pedido da União para suspender a greve de servidores da Justiça Eleitoral. A paralisação já dura quase 90 dias. No recurso apresentado ao Superior Tribunal de Justiça, a União pedia a volta ao trabalho de parte dos servidores da Justiça Eleitoral, que estão em greve desde o dia 9 de junho. A União pretendia que fosse aplicada multa diária de R$ 500 mil a cada um dos sindicatos de servidores do Poder Judiciário, caso não mantivessem em serviço o número mínimo de pessoal considerado necessário para a preparação das eleições municipais de 2016. Ao analisar o pedido da União, a ministra Regina Helena Costa entendeu que a greve não pode ser considerada abusiva, já que houve tentativas de negociação e os servidores notificaram as autoridades sobre o início da paralisação. Por isso, a ministra do STJ negou o pedido da União e os servidores da Justiça Eleitoral continuam em greve. Em sete meses, o novo Código de Processo Civil passa a valer em todo o país. Falta pouco e, para conhecer todos os detalhes do novo CPC, cerca de 500 magistrados se reuniram aqui no STJ para participar do Seminário Poder Judiciário e o novo CPC, realizado pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Veja como foi. Durante os três dias, cerca de 500 magistrados de todo o país tiraram dúvidas de como aplicar o novo Código de Processo Civil nas futuras decisões e como ele vai influenciar os julgamentos. O novo Código de Processo Civil é o que vai reger, é o que vai motivar todas as decisões dos juízes em todos os processos. Então, ele é de extrema relevância, tanto para se obter a celeridade da justiça que todos querem, como para que esta justiça possa caminhar para frente e atender ao princípio da razoável duração do processo. A magistratura não tinha ainda tido a oportunidade de se reunir e de chegar à conclusão de uma interpretação que se faz e que se quer adequada deste novo diploma normativo que muda o modo de prestação judicial. O novo Código vai entrar em vigor em março do ano que vem e tem mais de mil artigos. Além dos recursos repetitivos, jurisprudências, a mediação e conciliação foram outros temas apresentados em painéis pelos ministros do STJ. Para facilitar o entendimento, foram realizados debates, palestras e oficinas, com o objetivo de orientar os operadores do direito de como lidar com os futuros desafios relacionados às inovações do novo Código de Processo Civil. No encerramento, o ministro João Otávio de Noronha, diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a Infam, fez um balanço do seminário. Altamente positivo. Um envolvimento muito grande dos juízes, um trabalho profícuo na interpretação, no estudo do novo Código. e a conclusão agora é a que estamos a fazer. Estamos aqui submetendo à discussão e aprovação os enunciados. Tudo isso fruto da discussão realizada nesses dias de trabalho. E o STJ está nas redes sociais. Vamos dar uma olhadinha na página do Tribunal no Facebook para saber quais são os destaques. E olha só essa notícia. Que bacana! O Tribunal da Cidadania agora tem um aplicativo que permite você fazer consultas processuais através do seu celular ou tablet. O aplicativo pode ser baixado gratuitamente no App Store e com o número do processo civil em mãos é possível verificar o andamento dos processos onde quer que você esteja. Basta uma conexão com a internet. Aqui você também encontra as principais decisões da corte. Matérias especiais produzidas pela equipe de rádio e TV aqui do Tribunal. Informações sobre os eventos e muito mais. Vale a pena acessar e conferir. E chegou a hora da agenda cultural do STJ. O ministro aposentado do STJ, Evandro Gueiros Leite, lançou o livro Conflitos Intercontextuais de Processo, Prevalência das Normas Processuais Genéricas, no Espaço Cultural do STJ. A obra traz soluções de direito processual com foco na celeridade dos processos que tramitam na justiça. Vários ministros prestigiaram o colega. Evandro Gueiros Leite foi o primeiro presidente do Superior Tribunal de Justiça e aposentou-se em 1991. Vamos agora para um giro rápido com as últimas notícias do Superior Tribunal de Justiça. Os ministros da segunda turma decidiram que os PROCONs estaduais e municipais têm competência para interpretar contratos e até aplicar penalidades caso verifiquem a existência de cláusulas abusivas. Foi analisado um recurso da NET de Belo Horizonte, acusada de fazer venda casada e também de impor planos com fidelidade de dois anos. Depois de uma reclamação apurada pelo PROCON de Minas Gerais, a empresa foi multada em pouco mais de R$ 200 mil pelas práticas consideradas abusivas. e no STJ foi negado o recurso da empresa e a multa foi mantida. A terceira sessão manteve a condenação de um homem pelo crime de estupro de vulnerável. O homem chegou a ser absolvido pelo Tribunal de Justiça do Piauí, que entendeu que ele namorou uma menina de 14 anos com o consentimento dela e até dos pais da adolescente, que inclusive permitiam que o namorado da filha dormisse na casa da família. Mas o Ministério Público entrou com um recurso no STJ. O relator, ministro Rogério Schietti, afirmou que não importa se houve consentimento da vítima. Pela lei, o crime aconteceu. E a segunda sessão do STJ tem agora um novo presidente, o ministro Raul Araújo. Ele substitui o ministro Luiz Felipe Salomão, que encerrou o mandato depois de dois anos à frente do colegiado. A sessão é especializada nos julgamentos de processos de direito privado. E o STJ Notícias fica por aqui. Na semana que vem, estamos de volta para falar sobre Previdência Complementar. Tem alguma dúvida sobre o assunto? Deixe uma mensagem para a gente na página do STJ no Facebook ou mande a sua pergunta pelo WhatsApp. O endereço e o número são estes que estão aparecendo aí na sua tela. Participe e não esqueça de se identificar. E se você quiser rever essa edição, é só acessar a nossa página no YouTube, youtube.com.br STJ Notícias. Eu volto na próxima semana e espero por você. Até lá. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho